Maria, pode falar a reclamação da senhora. A reclamação é do dono dos ônibus, que tá umas vergonhas. A gente, que é idoso, só tem três cadeiras e tá uma pouca vergonha. Uma na frente e a gente quase que se bater, a gente que vai levar. Porque a cadeira é muito apertadinha, viu? Então é um absurdo isso. Só três cadeiras. Para os idosos, quem é deficiente, igual eu, tem problema na coluna. Outro dia a moça não quis deixar. Eu entrei na porta de trás, que diz que é ordem. Sabe? Eles estão fazendo isso. É muita sujeira que eles estão fazendo. Muito obrigada, viu? Vem! Vem! Vem na rua! Vem! 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 Vem na rua! Vem! 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 Aplausos Aplausos Gente, espera! Oh, eu quero ver você andar do seu musão Oh Israel, eu tenho carrão Eu quero ver os que são andar do seu fusão Oi Kael, esquece de carro Eu quero ver o que é o carbo único O povo decidiu O povo já votou O povo decidiu Obara, roubareira, obaramos o Brasil Uhul